É aqui, Davi. É nesse lugar que fica a casa do rei Araúna. Não. Não é tão longe da entrada da cidade. Não mesmo. Jebus é uma cidade muito pequena. É. Mas muito rica. Por isso tem muralhas tão fortificadas. Sim. Essa extensão toda aqui são as muralhas. Sama! Oi, Davi. Desculpa interromper. Que isso, meu amigo. Vem aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Viva senhorias. O que faz aqui? Eu te proibir de vir ao acampamento até completar um ano de casado. Davi, confesso que tá muito difícil ficar longe daqui. Já está com problemas no casamento, Urias? Bem-vindo ao nosso grupo. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. Tô gostando muito. Demais até. Mas eu vim mais pra ver como estão as coisas e pra trazer esse meu amigo aqui. É, Paulo. Eu não vou nem falar do quanto eu sinto falta daqui. Mas não dá pra ficar lamentando. E eu tenho que ver o que os meus olhos não podem. Como você mesmo me disse um dia, Davi. É assim que você fala, meu amigo. Aliás, eu tenho uma novidade pra você. Eu quero te levar pra conhecer um lugar. E que lugar? Bom, primeiro você vai ter que ouvir o que acontece lá. Vamos lá? Sim. Depois terminamos de falar sobre Jebus. Hum? Davi, pra que tanto mistério? Fala logo que lugar é esse. Calma. Sim, vai saber. Ele é forte e poderoso É o Senhor de Israel Ele é forte e poderoso É o Senhor de Israel Que coral é esse, Davi? É um grupo de cânticos Que eu pedi pra formar São todas filhas de levitas Se batalhas E aí, Sama? Que tal uma missão? Você me ajuda com esse coral? Ah, é claro Com certeza, Davi Eu quero algo especial Pro povo de Judá Na próxima festa Do estado de Arcos Nós podemos todos celebrar Aqui juntos Em Hebron Pode deixar comigo Faremos algo inesquecível Pro povo E pro nosso Deus Ótimo Ótimo Davi 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 Davi? Mikau? O que você faz aqui? Será que eu posso falar com você? Fala, Mikau Por acaso é aquela ali Que você pensa em tomar como esposa? Por acaso você veio me espionar? Claro Eu quero saber por onde anda o meu marido Já que quase não anda em casa Você já parou pra pensar no porquê disso? Não seria porque está insustentável Ficar lá com vocês Quando tudo o que sabem fazer É trocar farpas umas com as outras? Será que não é porque você se casou com várias Ao invés de esperar? E ficar só com a primeira, Davi? Hum? Davi Eu não tenho... Kaleb Sim, Rei Davi Por favor Scott e minha esposa De volta pra casa Davi Por favor Mikau Volta pra casa E reflita se você está sendo agradável O suficiente para exigir mais tempo comigo Oi, tá,aison do que são? Ahahaha E a segunda, a segunda, a segunda As яnelle É como a uma